Pra fazer uma pescaria Na rede de maia larga Olha lá, eu pego o peito maior No meio do carrasca Parou o covo de cipó Na correnteza do rio Minha cordinha de anzol Enquanto eu peço convivar Olha lá, eu pego o canto do socorro Quando eu frisco uma piaba É que eu gosto de brincar Deixo ela levar linha Em pé minha para arcar Eu conheço o peixe grande E oi, larai, no jeito de mim escar Donde o rio faz um remanso Embaixo do pé vingar É onde eu faço o severo Pra peixaria chegar Depois do peixe cevado Oi, larai, eu gosto pra tarrafiar Oi, larai, eu gosto pra tarrafi 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 Oi, larai, eu gosto pra tarrafi